A China é o maior parceiro comercial do país e forma, junto com a Rússia, Índia e África do Sul, o Bloco dos BRICS, que tem como objetivo fortalecer as relações comerciais e promover o desenvolvimento dos países que integram o grupo. Em 2022, as exportações e importações entre Brasil e China somaram 800 bilhões de reais. Esses números reforçam a importância do país asiático para as relações comerciais brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja ao país acompanhado de uma comitiva que inclui parlamentares de partidos que vão desde o PT, PCdoB, ao MDB, PSDB, PP e Podemos. Ao todo serão ao menos 39 parlamentares. O presidente das frentes parlamentares Brasil-China e BRICS, o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, destacou a importância da visita para as relações diplomáticas. Sabemos que nós, todos os países, pós-poderamento, é um momento de reflação, tirando seus investimentos exteriores até por causa da sua balança comercial, por causa da sua inflação, crescimento, etc. Mas não é menos verdade que, como foi tratado e como foi tratado as relações, eles enxergam no presidente Lula mais equilíbrio nessas relações. Que possam, de certa forma, diante da maestria do novo governo, da maneira que eles for fazer as conversões, e essa viagem importante do presidente Lula, no caso específico do país, que, de certa forma, é a segurança alimentar, buscar investimentos, tecnologia, estruturantes, etc. Vamos lembrar que, na posse do Lula, foi o velho vice-presidente chinês. Isso mostra um simbolismo muito forte. Para o deputado, a aproximação diplomática cria um bom ambiente de negócios que pode favorecer a retomada do crescimento econômico. Sabemos que a China tem N interesses no país que possam, de certa forma, nos ajudar na retomada econômica. É um país rico, um país que, entre aspas, depende do nosso país, principalmente na questão da alimentação. E, com isso, acho agora, vamos dizer assim, vamos ser lá uma paz de vez, trazendo mais segurança. Para o chinês, dá muito valor em segurança nas relações. Relações estáveis, faz ele executar. Relações estáveis, faz ele investir. E é isso que nós esperamos, é isso que, com certeza, o presidente Lula, e o presidente Chifim, com maestria, devem discutir. E espero, no vetor da viagem, que o novo governo traga boas notícias ao povo brasileiro e a vários setores e estratégias do nosso país. Para o também deputado federal, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China da Câmara dos Deputados, a viagem de Lula à China também representa uma retomada da tradição diplomática do país. É a afirmação daquilo que é o papel histórico do Brasil, de respeitar a autodeterminação dos povos, de manter relações com todas as nações, de buscar a paz no momento de tanto conflito no mundo. O Brasil pode ter uma contribuição destacada na construção de um bloco de países que buscam a paz, que respeitam os modelos de cada nação e que estabelecem relações comerciais. O fato de estar visitando a China depois de visitar os Estados Unidos, são as duas principais potências econômicas do planeta, demonstra esse perfil. E eu tenho muita expectativa de que o Brasil possa se beneficiar bastante desse ambiente político que o mundo está vivenciando. Geopoliticamente, o Brasil está muito bem situado e acho que tem condições de liderar esse processo de rearticulação e fortalecimento dos BRICS. Tanto Daniel Almeida como Fausto Pinato, que integram a comitiva presidencial de Lula à China, enfatizaram que o PIB dos BRICS é maior do que o do G7 e defenderam que o Brasil precisa dar mais ênfase às novas oportunidades que o bloco oferece. Eu penso que os BRICS podem se constituir num polo de busca da paz no mundo, da garantia da autodeterminação, da amizade com os povos, de estabelecer relações comerciais novas, de não aceitar a lógica do mundo unipolar que os Estados Unidos pretendeu fazer e muito menos da Guerra Fria, que se ensaia nesse momento. Então, os BRICS, olha o tamanho desses cinco países, do ponto de vista populacional e do ponto de vista econômico. Se você olhar o tamanho da economia da China e a população, o tamanho da economia da Índia e a população da Índia, o tamanho da economia da Rússia, do Brasil, da África, do Sul, não é algo desprezível, muito ao contrário. Todos esses países têm, vamos dizer assim, um papel extremamente relevante para a economia global. A gente sabe que o país, como está em dificuldade econômica, a gente tem que recorrer às vários segmentos, às várias plataformas para impulsionar a economia. E o BRICS, sem dúvida, é um banco de desenvolvimento. É uma maneira de deixar esses países mais próximos, a Rússia, por exemplo. Hoje nós dependemos do fertilizante dela, mas já tivemos exportações para a Rússia, o que parou. A Índia, o mercado a ser explorado, a própria África, onde o presidente Lula, a gente fala da questão do BDS, eu acho que tem razão, desde que o dinheiro fique com as empresas brasileiras, de fazer uma construção nesse país, alguma coisa desse tipo, para a economia girar. É uma plataforma importantíssima, de futuro, e que pode fazer toda a diferença, nessa nova, vamos dizer, nessa nova rota da seda, que é o BRICS, e de certa forma, envolve países diferentes, com culturas diferentes, mas que possam, de certa forma, se auto-fortalecerem economicamente, e culturalmente, e acima de tudo, em tecnologia. O governo Lula deve assinar pelo menos 30 acordos bilaterais com a China nesta viagem. O foco desses acordos deverá ser nos setores de agronegócio, satélites, 5G, nanotecnologia, computação quântica e tecnologia da informação. O Brasil já tem essa boa relação com a China, o agronegócio tem uma participação destacada nessas relações, um volume muito grande de exportação para a China, mas eu penso que isso deve se manter, mas nós devemos buscar uma qualificação dessa relação e do próprio perfil da exportação para a China, e focar, nesse momento, na questão das tecnologias, da inovação. Há uma disputa no mundo hoje por software, a inovação tecnológica, e o Brasil pode se beneficiar disso. Tem uma disputa entre China e Estados Unidos. O Brasil não tem que se meter nisso, tem que procurar construir, inclusive com a unidade com os BRICS, uma alternativa própria de desenvolvimento tecnológico mais autônomo. Eu acho que esse é o esforço que tem que ser feito, e buscar um caminho de agregar valor aos seus produtos. Nós precisamos deixar de ser extrativista, extrair minerais no Brasil e exporta, e depois importa produto acabado. Cria boi e exporta a carne. Nós temos que agregar valor nesses produtos que a gente exporta para a China e para outros lugares do mundo. E isso só é possível com uma política muito clara de como utilizar os recursos naturais que nós temos, mineral, água, florestas, que é algo que nos privilegia muito. Nós temos a capacidade inesgotável de produzir energia limpa. Nós temos que agregar isso a uma industrialização. Nós temos que nos reindustrializar em todas essas cadeias para exportar produtos acabados, agregar valor. E qual é o perfil, o pacto para o desenvolvimento tecnológico e inovação que nós devemos construir no nosso país. Esse é um papel absolutamente insubstituível. E acho que as relações com a China, especialmente a articulação fortalecida com os BRICS, vai nos propiciar isso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto